Desta sexta-feira, 22 de dezembro, já estamos aí pertinho do Natal, ontem tivemos a abertura do Natal Musical em Piuí e a nossa vontade, a nossa expectativa era de trazer notícias boas, falar como que foi o movimento lá na praça, os shows, as apresentações enfim, trazer todo o movimento que o evento trouxe para a cidade de Piuí, para o comércio as coisas boas que traz, que gera tudo em torno da abertura do Natal Musical mas infelizmente o que ganhou destaque é uma notícia muito ruim, é uma notícia inacreditável que a gente precisa dar ela ainda aqui em pleno 2023, final de 2023, início do ano de 2024 é que ontem, durante a abertura do terceiro Natal Musical aqui de Piuí, que acontece aqui na Praça Padre Alberico durante a exibição de um show de uma banda gospel evangélica um homem, um suspeito, ele começou a praticar atos de discriminação contra o grupo musical segundo relatos de testemunhas ali na praça, este homem, a todo momento, pedia para que o show acabasse gritando abre aspas, essas bandas evangélicas não prestam e que igreja evangélica não pode ter show em praça pública, fecha aspas os gritos causaram aí um grande tumulto entre as pessoas que estavam lá na Praça Padre Alberico e um constrangimento muito grande no público que estava curtindo, apreciando ali estava presente no local então, esse constrangimento, esse tumulto, ele foi tão grande que foi necessário encerrar de forma precoce a apresentação dessa banda musical, desse grupo gospel evangélico lá na praça a polícia militar de Piuí, ela foi acionada e registrou um boletim de ocorrência e que, neste boletim, diz ainda que este homem, não satisfeito com sinais claros aí de embriaguez ele não satisfeito de cometer apenas o crime de intolerância religiosa ele foi além, ele cometeu o crime de homofobia e racismo contra outras pessoas que ali estavam a polícia militar informou que, durante o registro do boletim de ocorrência o suspeito, que estava bastante desorientado, desequilibrado e com sinais claros de embriaguez ele ameaçou uma mulher que foi chamada, qualificada como uma testemunha de todo o tumulto que ele havia causado ali no evento esta testemunha é uma mulher negra e ela foi ofendida pelo homem que dizia ter abre aspas, nojo de pessoas como ela fecha aspas, além de outros termos racistas que estão presentes aí no boletim de ocorrência e que não vem ao caso, né, falar aqui e expor tudo o que esse homem diz ele proferiu ainda diversos outros termos racistas, homofóbicos e a todo momento ele ofendia as pessoas que ali estavam, inclusive os policiais militares diante de toda essa situação, ele foi preso, antes ele foi levado para um atendimento médico na Santa Casa de Piuí e posteriormente conduzido até a delegacia de polícia de plantão aqui da cidade infelizmente, né, a gente precisa abrir o programa de hoje, dessa sexta-feira já pertinho aí do Natal pessoal em clima de férias, festas de fim de ano curtindo aí os últimos dias de 2023 com a família, com os amigos a gente precisa trazer essa notícia triste, né de crimes de homofobia, racismo e intolerância religiosa e aí e aí